Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Nusa e esse é um canal de costura criativa. E no vídeo anterior já começamos a fazer as nossas peças de Natal, né? Fizemos uma capa de almofada, coisa mais linda que ficou. Quem não viu, dá uma olhadinha lá no último vídeo. E hoje vamos começar a decorar a nossa cozinha. Vou fazer um jogo americano com uns retalhinhos, coisa mais linda, vocês nem imaginam. Eu nem quis deixar a foto aí na capa, pra vocês ficarem curiosas, curiosos também. E vim assistir o vídeo comigo, né? Não pode me deixar sozinha aqui. Então vamos começar essa peça super linda, bora lá! Escolhe aí as estampas bem bonita natalina, que combina aí, que você goste pra decorar a sua cozinha, pra gente fazer esse jogo americano. Gente, vai ficar muito lindo. Eu escolhi esse poeirinha, são tecidos de tricoline, tá gente? Esse poeirinha nesse verde, esse vermelho aqui, e esse bege, que é uma cor coringa, né gente? Porque combina com qualquer cor, então sempre é legal a gente ter um tecidinho assim, ó, uma cor assim clarinha, tá? E esses daqui, ó, o verde, eu cortei ele na medida de 14 cm por 8, 4 dele, ó, 4. Esse vermelho na mesma medida, 14 cm por 8, 4 também. E esse daqui, olha, quadradinho, eu cortei ele de 8 cm por 8, ó, 8 cm por 8, 16 cm desse, tá? 16 cm. Aí nesses daqui quadradinho, a gente vai fazer uma marcação aqui, ó. Vocês vão amar fazer essa peça, gente, vai ficar muito linda. Ó, vamos fazer assim, ó, com todos, tá? Eu já fiz nesses outros aqui a marcação, ó, todos assim. Agora você vai vir aqui, vai pegar o seu tecidinho verde, vou começar pelo verde, Vamos colocar aqui, ó, o quadradinho, né, de 8 por 8, e tem outras medidas também, tá, gente? Mas no decorrer do vídeo, eu vou passando pra vocês não ficarem aí perdidos. Aí vou deixar também na descrição do vídeo, todas as medidas bem certinho. Então, você coloca aqui, ó, frente com frente, a gente vai lá, vai passar uma costura aqui. Aí eu vou mostrando todo o passo a passo lá na máquina. Olha aí, se você preferir, pode alfinetar, e agora vamos passar a costurinha aqui, ó. Feita a costura, vamos cortar aqui essa parte. Ó, cortei, você vai virar aqui, ó. Feito isso, vamos pegar o próximo. Ó, com risco aqui, tá vendo, ó? E vamos posicionar aqui em cima, ó. Alfineta, se você preferir. Dessa forma, agora passa a costura aqui, ó, tá vendo? Deixa esse tombadinho aqui, ó, viradinho pro outro lado. Feita a costura, você corta aqui também, ó. Cortei e viro. Olha aí, gente, vai ficar desse jeito. Então, eu vou fazer isso com os quatro verdes e com os quatro vermelhos. Dessa mesma forma, tá bom? Bem simples, né? Costurei, então, todos eles. Aí, ficou dessa forma, né? Fui no ferro, passei pra sentar aqui a costurinha, ó. Ficou desse jeitinho. Já intercalei as minhas cores, tá vendo que eu coloquei um vermelho, um verde, um vermelho e um verde. As duas fileirinhas fiz do mesmo jeito. Aí, eu venho aqui agora, ó, frente com frente. E passa a costurinha aqui. Se você quiser, pode alfinetar, ó. Ficou dessa forma e passa a costurinha aqui. E assim, eu vou fazendo com essas duas fileiras. Olha aí, gente, costurei, então, intercalando as cores, como eu falei pra vocês. Ficou assim, ó, essa faixinha desse jeitinho. Agora, aqui no meio, vou pegar esse tecido lindíssimo aqui também. Natalino, olha que coisa mais linda, gente. É o tricoline também. Ele tá cortado um quadrado aqui, tá? De 26 por 26. Aí, escolhe a estampa bem bonita que você preferir. Agora, você vem aqui, ó, frente, tá? Assim, pode alfinetar. Passa a costurinha aqui. Aí, desse outro lado, você faz a mesma coisa, ó, frente com frente. Pode alfinetar e passa uma costura aqui, pezinho de máquina. Aí, vai ficar assim, ó, bem bonita. Eu vou lá passar a costura, então. Costurado, então, ó, as duas faixinhas aqui nesse quadrado. Ficou desse jeito. Agora, tem um detalhe. Eu não vou estruturar essa peça, tá, gente? A minha eu quero fazer sem estruturador, porque eu não gosto muito dele muito fofo, não. Mas, se você quiser, nessa hora, tá? Quando você for costurar essa parte aqui, você pode colocar a manta R1 ou a manta R2 e já costurar aqui, tá? Fazer todo esse processo aqui em cima da manta, beleza? Aí, o meu eu vou deixar assim mesmo. Agora, eu vou vir, ó, com uma faixinha. Essa faixinha tem 5 centímetros de largura. Aí, a gente vai costurar ela aqui, ó. Posiciona bem certinho, passa a costurinha nessas duas partes aqui, ó, tá? Depois, você desvira, ó, depois desvira. E aí, você costura essa outra faixinha aqui também de 5 centímetros. Aí, você costura aqui, ó, e vira também, tá? Vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, ó. Então, esse processo aqui, se você quiser estruturar com a manta R1, faz tudo aqui em cima da manta, tá? Aí, você já vai costurando em cima da manta e aí passa no ferro, deixa bem esticadinho pra ficar bem legal. Então, eu vou costurar agora aqui as faixinhas, ó, desse jeito, tá, gente? Vem aqui, costura e desvira essas duas partes aqui primeiro. Costurei, então, as faixinhas, como eu falei pra vocês, olha que legal, né? Como eu disse, quem quiser pode estruturar na manta R1 ou manta R2, o que você preferir. Aí, eu fui, passei no ferro pra deixar esticadinho, tá, gente? Não esquece que essas duas aqui primeiro, ó, essas duas partes primeiro. Depois, você vem com a faixinha das laterais e costura. Desvira, passa no ferro. Se tiver alguma rebarbinha, você acerta, bem legal. Agora, o tecido de forro, eu vou colocar esse daqui, ó, o mesmo que a gente fez aqui dos quadradinhos, ó. Que é esse aqui, parece um linho, né? Mas ele é o tricoline, tá, gente? É um begezinho aí, o tricoline. Aí, deixa ele aqui, ó, frente, né? O direito com o direito aqui, ó. Direito com o direito. Aí, eu deixei ele um pouquinho maior também, não tem problema, pra ficar legal pra gente costurar. Aí, eu vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui pra gente desvirar. Costurei, então, em toda a volta, refilei pra deixar bem certinho, né? Porque tinha essa parte do forro passando um pouquinho, então, refilei. Aí, nessas pontinhas aqui, ó, você tira também. Ó, pra na hora de desvirar, né, ficar bem fácil. Agora, vem aqui, ó, pela abertura que a gente deixou e aí é só desvirar. Empurra aqui os cantinhos, ó, com um palitinho ou com um cabinho de pincel, alguma coisa, ó, pra empurrar bem aqui os cantinhos. Tá vendo, ó? Desse jeito. Desvirado. Agora, eu vou lá no ferro passar, bem passadinho, pra gente pespontar aqui em toda a volta. Eu vou explicar direitinho pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda que ficou, gente. Olha isso daqui. Aí, eu fui lá, desvirei, empurrei bem aqui os cantinhos, passei no ferro pra sentar bem aqui a costura. A abertura tá aqui, ó. Eu vou fechar essa abertura com um pontinho invisível, tá? Os pontinhos à mão. Pra depois, eu pespontar ele em toda a volta. E nessas partes aqui também, eu vou fazer uma costurinha aqui, ó. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou fechar essa parte aqui, ó, com um pontinho invisível. Olha, gente. Fechei a aberturinha aqui. Agora, eu vou passar em toda a volta, fazer um pesponto, tá? Depois, eu vou vir, eu vou passar aqui, ó. Você pode escolher, né? Passar aqui nessa parte aqui um pesponto ou aqui na parte de cima. Porque ele vai ficar um tecido mais preso, né? Aí, depois eu vou vir aqui, ó. E vou passar uma costurinha aqui e aqui, ó. Nas duas laterais. Aí, na bobina, eu vou deixar a linha da cor do tecido daqui do forro, tá? E na parte de cima, eu vou deixar aqui o vermelho. Eu vou pespontar aqui, gente, ó. Nesse de baixo aqui, vai ficar mais presinho. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Então, passei a costura aqui, ó, nessa parte, em toda a volta. E passei aqui também, ó. Nessas duas laterais. Ficou bem legal. Como eu falei pra vocês, quem quiser estruturar, pode usar aí o estruturador da sua preferência. Manta R1, Manta R2. Ou, se você não quiser, você pode usar aqui na parte de trás um tecido de algodão cru. Ele vai dar até uma estrutura legal também. Mas eu gosto bastante assim, ó. Se você quiser outros modelinhos, já tem aqui no canal outros modelos. Tá bem legal também, estruturado. Vou deixar o link aí pra vocês verem. E vou criar também uma playlist só com as peças Natalina agora de 2023. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou colocar o prato aqui. Olha que lindo, gente. Que fica. Eu espero muito aí que você tenha gostado, viu, dessa peça. Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Se você gosta, assim, com estruturador ou sem estruturador do jeito que eu fiz. Eu prefiro assim, que eu acho mais fácil pra gente dobrar e pra gente guardar também. Façam aí e depois me conta. Manda foto pra mim lá no Instagram. Vem com a Nusa oficial que eu quero ver a peça de vocês. Como que vocês estão fazendo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.